Nesse Natal, venha para Irmão Supermercados, suas festas com os melhores preços. Batata palha ou a chifre cento e quarenta gramas, dois setenta e nove. Coca-Cola dois litros, três e sessenta e nove. Linguiça brical toscana, três e noventa e nove o quilo. Filé de peito rivele e bandeja um quilo, cinco e noventa e oito. Panetone, tome frutas e chocolate quatrocentos gramas, cinco e quarenta e nove. Cerveja Itaipava, duzentos e sessenta e nove ml, setenta e nove centavos. Neste fim de ano, boas festas pra você, com Irmão Supermercados. Tchau, tchau.